Olá, meus amigos investidores e profissionais de todo o Brasil! Começando mais um Momento do Investidor especialíssimo. Hoje é dia 20 de março, começando a semana com o pé direito. Você já sabe, Momento do Investidor bate papo franco, direto, aberto. O Instituto Ricardo Melo é com você para ajudar você a crescer profissionalmente e financeiramente também. E hoje com um convite especial no finalzinho. Você vai gostar. Gente, eu queria conversar com você a respeito da grande diferença que faz com que uma pessoa seja realmente um empreendedor de sucesso, um profissional de sucesso, ou ele simplesmente fique pelo meio do caminho. Na minha experiência como coach financeiro, eu tenho observado que muitas vezes as pessoas confundem conceitos. E um deles é o seguinte, tem-se uma ideia generalizada, não sei o que você pensa sobre isso, que a gente passa a medir o sucesso de alguém pelo nível de conhecimento que a pessoa tem sobre alguma coisa, não é assim? Então você fala assim, ah não, fulano de tal empresário bem sucedido, porque ele sabe muito sobre isso. Ah, Beltrano é um excelente diretor de empresa, um excelente professor, um excelente funcionário, independente do cargo, porque ele é muito bom nisso. Não é essa a ideia que a gente tem? Que uma pessoa, por ela ser muito boa, por ela conhecer muito sobre alguma coisa, isso a diferencia. Bem, eu discordo um pouco. O que eu vejo, gente, no mercado é exatamente o oposto. As pessoas extraordinárias que fazem a diferença de verdade na vida profissional, elas se diferenciam, não é pelo que elas sabem, mas é como elas se comportam em relação ao que elas não sabem. Porque é isso que faz a diferença. Os grandes empresários entendem que não adianta eles saberem alguma coisa sobre a sua área, porque isso boa parte das pessoas, dos grandes players, como a gente chama os concorrentes no mercado, sabem. Então ele presta atenção no que ele não sabe. E a maneira como ele se comporta em relação a isso é o que faz ele ser grande. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que quer abrir um grande negócio. Ela é especialista em cachorro-quente, mas é péssima em marketing. Ela não sabe marketing. Como é que ela reage a isso? Ela pode tentar criar tudo na cabeça dele. Ela pode estudar marketing. Ela pode pedir conselho para alguém que já abriu um negócio desse. Entendeu? Ele pode ir aperfeiçoando a estratégia dele. Ele é uma pessoa aberta. Ele vai prestar atenção em cada passo da caminhada, enquanto tem pessoas que vão bater a cabeça e falar que são coisas simples, que têm que aprender e que vão fazer do meu jeito. Resumo da história. O primeiro é claro que tem a chance muito maior de ter sucesso do que o segundo. Imagina, por exemplo, se você é um empresário ou um profissional que é muito bom tecnicamente na sua área, mas você é muito ruim para lidar com pessoas. Tem gente que é assim, quase uma negação. É um excelente técnico, sabe mexer com o computador, com o carro. É excelente para resolver problemas de várias áreas. Às vezes, um médico é maravilhoso do ponto de vista técnico. Ler exame como ninguém. Excelente. Quem assistiu a série House americana tem esse estereótipo ali no personagem. Mas é muito ruim com pessoas. Não sabe conversar, não tem tato, não tem jeito. E, mesmo sendo muito competente, às vezes não é tão bem sucedido quanto poderia, porque as pessoas se afastam. Então, o que vai fazer a diferença na carreira dessa pessoa, desse médico, não vai ser o conhecimento que ele tem. Concorda? É como ele vai agir em relação ao que ele não sabe, que é lidar com pessoas. Ele pode se fechar em um casulo, sendo egocêntrico, do tipo, eu sou médico e não tenho nada para aprender. Ou ele pode ser humilde e falar, preciso de ajuda, vou procurar auxílio e assim por diante. Então, meus amigos, a minha pergunta para vocês hoje, nesse início de semana, nosso primeiro momento do Investidor da Semana é como você lida com aquilo que você não sabe? Como você lida com o que você chama de pontos fracos? Como você lida, por exemplo, com seus medos, suas ansiedades? Você se esconde atrás deles e os utiliza como desculpa para não ir adiante, não ter grandes ideias e não agir? Ou você está aprendendo com cada uma dessas situações, buscando recursos, aprender coisas novas, para se aperfeiçoar? Essa é a grande pergunta. Se você for capaz de responder essa pergunta, você pode ter certeza de que você vai dar um grande passo para realmente se alinhar com os vencedores do mercado, independente se você vai ser empresário ou se vai ser um excelente funcionário. A premissa é a mesma, tá bom? Lembre-se, mais vale muitas vezes a maneira como você lida com aquilo que você não sabe do que necessariamente com aquilo que você sabe. Bacana? Primeiro grande momento do Investidor, e eu espero que seja muito útil para você, viu? Gente, convite mais do que especial. Já que nós estamos falando sobre coisas que a gente não sabe, um dos grandes pontos frágeis de todos nós, humanos, são as emoções. É ou não é? Quantas vezes a gente deixa de fazer negócio por medo, receio, às vezes orgulho, dificuldade de lidar com os outros, ansiedade, medo da opinião das outras pessoas, receio de a gente iniciar um negócio e falhar, receio de perder o dinheiro que a gente tem. Quer dizer, são emoções. Tudo sempre passa pelo universo emocional. Pessoas que têm medo de falar em público, não vendem suas ideias, de novo, são problemas emocionais e assim por diante. Problemas com sócios, relacionamento com funcionários, com colegas de trabalho, são problemas emocionais e por aí afora. E quem tem empresa familiar, então? Nem se fala, não é? Então, gente, nós criamos um trabalho maravilhoso, um método que eu chamei de Emoções e Meditação ou Meditação e Inteligência Emocional para ajudar todas as pessoas que desejarem realmente melhorar a sua forma de cuidar das suas emoções. São ferramentas que eu utilizo para minha vida, para os meus alunos e que eu quero compartilhar com vocês que, naturalmente, desejarem participar desse nosso método. E, segunda-feira, agora, vai ter uma palestra incrível, imperdível, para a gente explicar melhor como é que tudo isso funciona. Então, eu estou mandando para vocês aí na sequência um link para vocês se inscreverem. Essa palestra é totalmente gratuita. Nós vamos falar sobre muitas dicas para você já quebrar suas crenças limitantes, algumas delas. Eu quero te apresentar algumas ideias que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E, a partir daí, se você quiser, vem para cá trabalhar junto com a gente para você conhecer nosso método mais a fundo. Mas, por hora, se inscreva nesse momento para você garantir sua vaga, mande para os seus contatos, para os seus amigos, para a gente ter bastante gente semana que vem falando sobre como cuidar das nossas emoções. Lembre-se, mas vale a forma como a gente lida com aquilo que a gente não sabe do que, necessariamente, ficar apegado àquilo que a gente já sabe. Está bom? Aguarde sua inscrição aqui para a gente estar junto, então, na segunda-feira que vem. Grande abraço e até o próximo Momento do Investidor! Tchau, tchau, tchau!